Quem mandou o recado pelo WhatsApp? Olha quem mandou o recado pelo WhatsApp, mandou uma mensagem para o 991806224, que você pode fazer repetindo aí, 991806224, é o professor Robert Valdaufopa. Sobre o caso da iluminação pública, você tem aí a informação do valor pago a Celpa por ano, uma vez que a arrecadação anual é em torno de 21 milhões. Mas, olha, Robert Val, o valor preciso nós vamos dar durante o programa, aguarde aí que a gente está aqui pesquisando e vamos trazer essa informação para você. E a outra mensagem aqui, olha, muito nos honra, Jota Ninos, o prefeito Nélia Guiar, ele está respondendo ao questionamento do professor Robert Valdaufopa, que agora indagou quanto era a despesa da Celpa do montante que a prefeitura arrecadou, de 21 milhões, dados do ano passado. E o prefeito está nos informando o seguinte, do dinheiro arrecadado da Celpa, pela taxa, pela CIP, que você paga aí no seu talão de luz, 101 mil reais são cobrados como taxa de administração da empresa, da Celpa. O consumo é 1 milhão e 200 mil por mês. A Indicom que é a empresa terceirizada, que dá manutenção ao sistema de iluminação pública, recebe 231 mil reais. E o consumo de energia dos prédios públicos, que é limite de até 30% da receita, que pode ser gasto, é 500 mil. E aí está incluído o consumo das praças, das praças e demais logradouros. E esse dinheiro que é arrecadado também é aplicado nas despesas variáveis, para a aplicação da rede. Nós fizemos aqui uma conta somando, dá mais de 2 milhões por mês. Mais de 2 milhões por mês. Se você multiplicar por 12, dá 24 milhões. Então, pelas contas que o prefeito está apresentando, não dá nem para pagar. Por isso a necessidade do empréstimo. Acho que está bem explicado. Em Santarém, 7 horas e 42 minutos.